Sexta-feira à tarde Três amigos jovens no auge de suas vidas Um se agarra às páginas de papel do passado E o outro abraça a tecnologia do futuro E o mais bonito de todos Narra a série inovadora Talking Tom and Friends Ah, Hank, já chega, vai O que você tá fazendo? Eu achei que seria legal ter um narrador Para as nossas vidas parecerem mais interessantes Já é sexta-feira e ainda não tivemos Nenhuma aventura É meio estranho a gente não ter planos Para o final de semana Nenhuma competição, prazo, problemas urgentes Que precisam ser resolvidos, nada Essa é a hora que alguém aparece com uma crise A qualquer... Momento Pessoal! 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 É hora de aventura? Oh, você tem uma crise? Quê? Ah, não, não, não Eu já tava vendo em quanto tempo consegui correr até aqui Ah, que tédio Tão fazendo o quê? Absolutamente nada Ah, acho que nada interessante vai acontecer essa semana, afinal A não ser que isso tenha sido uma distração da crise de verdade Que vai acontecer a qualquer... Momento! Agora! Agora? Pessoal, eu tenho uma crise Uhul! Solta a música de abertura Agendei meu primeiro show em outra cidade esse fim de semana Mas receberei uma encomenda super importante esse fim de semana Então vocês tem que ficar na minha casa esse fim de semana Parece que achamos nossa aventura Desculpa, eu sei que tá em cima da hora Mas acabaram de me ligar e a encomenda é super importante Conta mais sobre essa encomenda importante E se tem ou não doces Será um prazer ajudar Faria qualquer coisa por você, Angela Ah, nós faríamos qualquer coisa por você Desfaçou bem Muito bem Que emocionante Uma aventura novinha em folha num local novinho em folha Ai, por favor, não façam nada estranho no meu apartamento E haja o que houver, não abram a encomenda Pode relaxar, tá tudo sob controle, tá bom? Então, onde é o seu show? Quer dizer, se fizerem shows de comédia lá, talvez possa dar o meu cartão ao agente Bem, o comediante Votado o melhor comediante no mundo Não quer dizer melhor comediante do mundo? Não, porque ia parecer que me refiro à Terra Você fez uma votação do melhor comediante no planeta que não fosse a Terra só pra poder dizer isso? Hum, talvez sim Qual planeta? Saturno E quantas pessoas voltaram? Só uma Olha, a gente tá fugindo do assunto Temos que ir logo pra casa da Angela Ah, ele tem razão Eu tenho que ir Obrigada de novo, gente Ah, e por favor, não destruam o meu apartamento E não mexam nas minhas coisas Ah, e mais uma coisa Não abram a encomenda Tá, tchau Então, qual dessas coisas querem fazer primeiro? Não foi o que ela falou Mas isso aqui é um teste Ela confiou em mim pra cuidar do apartamento dela Que é onde ela mora Então, de certa forma A Angela deixou a vida dela em minhas mãos esse final de semana Eu, responsável por uma vida Mais tarde, os amigos descolados foram ao apartamento da Angela Tá narrando de novo, Hank Oh, desculpe Disse Hank se desculpando Tudo o que a gente tem que fazer é esperar a encomenda da Angela pacientemente Ou seja, vamos determinar algumas regrinhas, tá bom? Primeiro Não toquem em nada Segundo Não bagunçem nada E terceiro Por favor, não me interrompa Tá, tá, entendemos Ah, beleza Boa ideia Vamos ficar aqui sentado assistindo TV Assim nada é bagunçado e ninguém queima o filme da Angela, né? Chato Já vi Chato Já vi Oh, nunca vi esse Eu já É chato Bem, eu desisto Procurem alguma coisa Eu vou fazer um lanche Começou, começou, começou É o final da temporada de Tartarugas Tiras Interrompemos a final de Tartarugas Tiras para uma notícia urgente A bandida embananada está de volta Bandida embananada? Quem é essa, hã? Se está se perguntando Quem é essa? Ela é a ladra mais infame que essa cidade já viu E a vítima de hoje foi a loja de alimentos saudáveis mais exclusiva do centro Mais uma vez, ela roubou todas as frutas que tinham Ah, pessoal? Peraí, Ginger Ela pode ser qualquer pessoa A sua amiga Ou a sua namorada Ou a amiga que gostaria que fosse namorada se tivesse coragem de chamá-la para sair Gente, eu acho melhor vocês Ginger, eu já falei para você esperar Se você vir qualquer coisa, chame a polícia imediatamente A bandida embananada planta suas sementes criminosas E não vai parar Até a cidade virar uma horta pessoal de terror Fiquem agora com Tartarugas Tiras Tiras que são tartarugas Gente, sério? O que é tão importante para você que você... Diz Henke assustado Tá certo Não vamos nos precipitar, tá? Até onde sabemos Só é uma coincidenciazinha, não é? Tem toda a razão, Tom Tenho certeza de que não é o que parece Ah, quem que a gente quer enganar, hein, Ben? A Ângela é a bandida embananada A gente sabe disso Bem, pelo menos não nos precipitamos Tudo que a gente tinha que fazer era esperar uma encomenda Só que agora... Ah, não Sabe o que isso significa? Se a Ângela for a bandida E a gente está ajudando ela? Somos culpados também Gente, calma Vamos ser racionais Bom, então o Ben disse Vamos ser racionais Henke, o que está fazendo? Bolando uma confissão Para quando todos nós formos presos Ninguém vai ser preso Eu não posso ser preso Não tenho idade suficiente para entender o contrato social Ninguém vai ser preso Nem você, nem você, nem você, nem eu Ninguém O Ben tem razão Talvez, se procurarmos só um pouquinho A gente vai achar uma explicação para tudo isso E limpar o nosso nome Vamos investigar isso até o fim E para onde vocês vão quando fugirem da lei? Eu pensei no Marrocos Gosto de calor, mas não gosto de umidade E é divertido de falar Marrocos Ninguém vai fugir de nada A Ângela é a nossa amiga A gente não pode assim simplesmente entregar ela para a polícia Tom, eu sei que eu estava cético antes Mas olha para tudo isso Uma cozinha cheia de frutas Uma lista de lojas que foram roubadas Camisetas bizarramente incriminadoras Tudo está aqui Marrocos Gente, mesmo que ela seja culpada A gente tem que ajudar ela E como vamos fazer isso? Marrocos Quem pode ser? Tudo bem, abre a porta Eu sei que você está aí Agente Federal dos Correios E agora, Henk pergunta pavorado Destruam as evidências Não podem pegar a gente Não podem nos pegar Alguém disse que eu posso entrar? É melhor eu ir embora Oh, ele viu demais Atrás dele, rápido Não pode fazer isso O Agente Federal dos Correios Meus amigos me ajudam No que eu precisar Se precisam de um favorzão Eles nunca me deixam na mão Porque se importam comigo Pessoal, cheguei O que é isso? Tome mais rápido Paga mais rápido Fica mais rápido Quanto antes melhor Vai mais rápido Por favor Oi, Angela, tudo bem? O que? Tá O que? O que está acontecendo aqui? Ahn... Marrocos? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão destruindo as minhas coisas? Oh, vocês estão encrencados Não dê ouvidos a ele, Angela Ele veio te prender É um agente federal Dos Correios Me prender? Do que você está falando? Do que ele está falando? Tá tudo bem, Angela A gente sabe de tudo A gente só quer te ajudar Sou eu, o Tom Seu amigo E eu sou um vilão Angela, nós... Eu posso te chamar de Angela, não é? Claro Angela, a gente achou várias provas do crime Frutas, camisetas Uma lista de lojas que você roubou Mexeram nas minhas coisas? Nós investigamos as suas coisas, Angela Ou devo dizer Pângela empananada Achamos todos os seus bens roubados Eu não roubei nada Todas essas coisas são minhas Ah, que triste, Tom Ela acha que as coisas roubadas são dela Não é assim que o mundo funciona, Angela Não pode roubar o que quiser e sair ilesa Tá pensando que é um banco? Calma, pessoal Ninguém aqui é um banco Angela, a gente quer te livrar dessa Ajuda a gente a te ajudar Eu não acredito que acharam que eu era uma criminosa Devia me conhecer melhor, Tom Querem saber por que eu tenho tudo isso? Querem? Eu vou mostrar pra vocês Eu projetei a minha própria linha de liquidificadores personalizados Esse é o protótipo É por isso que eu tenho tanta fruta aqui E essa lista aqui? Foi onde eu comprei todos os meus ingredientes Mas e essas camisetas? São as camisetas que eu mandei fazer com o meu slogan Viram? Roube um gole Genial, né? Mas e as notícias na TV? Últimas notícias A embananada foi detida A suspeita chama-se rúcula Uma vegana que pirou devido a uma deficiência de proteína Agora parem de acusar amigas, namoradas E amigas que gostariam que fossem namoradas Tom? O quê? Caramba! Vocês vacilaram mesmo dessa vez, hein? Eu quero ser o primeiro a dizer Que a gente sente muito, 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 muito mesmo Foi toda ideia do Tom Eu só queria ir pro Marrocos Vamos pensar em consertar tudo Consertar? Como vão consertar tudo? Vocês destruíram o meu apartamento Bagunçaram as minhas coisas E o pior de tudo Atrasaram as correspondências Dos Correios Vai ficar tudo bem, Angela Você sabe como esse programa é Tenho certeza de que tudo voltará ao normal semana que vem Disse Hank Concluindo mais um episódio clássico de Talking Don't in Friends Até semana que vem Você sabe o botão que nunca emperra? O botão inscreva-se Tenta aí Ginger, não! Boa! Então, chegamos a esse ponto Ginger!